Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí esse momento, essa troca, né? Tem sido legal acompanhar e está sendo um prazer para a gente estar aqui, compartilhar, trocar, acho que é um momento bem propício para isso. Me apresentando, eu sou a Nathalie, Nathalie Brás, sou recém-chegada no time de recrutamento, de aquisição de talentos, enfim, aqui da Globo, tenho um pouquinho mais de cinco meses, mas estou muito feliz pelo desafio, eu brinco que todo... Parece que eu estou aqui há muito tempo, que eu sempre trabalhei aqui, ao mesmo tempo que todo dia tem uma coisa nova, né? Um futeuzinho na barriga, nova, alguma coisa que a gente aprende, isso é muito legal. Estou aproveitando para deixar a Mi se apresentar um pouquinho também, né, Mi? Oi, obrigada, Nath. Então, eu sou a Michele Alves, sou aqui de Porto Alegre. Hoje, para quem está aí na sala, né, que aqui do Rio Grande do Sul está chovendo em todo o estado, muita chuva com raio, se der alguma interferência no áudio, já peço desculpas em ter mão. Estou bem feliz de estar aqui, meu primeiro TDC como palestrante, né? Que honra, apresentando, ainda representando, melhor dizendo, a Globo, né? E contar um pouquinho para vocês sobre como é o nosso processo de tech, né? A Nathalie também recebendo muito bem, como todo o time de atração e seleção. Estou um mês e meio aqui na Globo, muito feliz. Essa semana comecei a prática aí do onboarding, né? Com interações com candidatos e gestores, e espero poder contribuir e também ajudar aí você a saber um pouquinho mais como funciona o nosso processo seletivo. Exato. Prazer, gente, conhecer vocês. Fiquem à vontade, se vocês quiserem se conectar com a gente em outras redes, né? Principalmente o LinkedIn, que eu acho que é a rede social aí que conecta, né? Pensando no network e tudo mais. Vai ser um prazer conhecer, enfim, tirar a dúvida que vocês tiverem. Mas a gente trouxe aqui o material na intenção de contar um pouquinho mais para vocês. Como é que funciona o processo seletivo? Quais são os perfis que a gente está mais buscando? Mas a gente vai dar uma pincelada, né? Pra tecnologia, a gente vai dar uma pincelada aí pelos principais e dar dicas também, né? Do que processo seletivo na Globo, o que é importante ter, o que é importante, né? O que a pessoa tendo se destaca pra gente. Então, vou seguir aqui, né? Quais perfis mais buscamos? Hoje, pra área de tecnologia da Globo, e é legal frisar, porque, poxa, né? A gente tem um mundo de oportunidades aqui, desde áreas de produção, administrativas, enfim, programas. Então, é legal a gente colocar esse foco aqui, que é o foco do evento. Sem dúvidas, né? Acho que assim como o mercado, a gente busca os desenvolvedores. Então, front-end, full stack, back-end, iOS, Android, Salesforce, a gente tem muito também. Muitos perfis aqui, muitas oportunidades no time. Mas também temos agile coach, gestor de desenvolvimento, né? A gente chama aqui de gestor ágil, UX design, cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning. Então, se você tem esse perfil ou conhece alguém que se interessa por alguma dessas áreas, provavelmente esse matching aí já começa com a Globo nesse ponto. As tecnologias que a gente mais usa hoje, que a gente mais busca ali nos candidatos e que nosso time tem. Acho que, sem dúvida, Go e Python se sobressaem dos perfis de desenvolvimento. Mas também Kotlin, Swift, para o pessoal de mobile, Spark, Java, Node, React, Angular, Ruby. São algumas das linguagens que a gente mais busca. Mas uma coisa, né? A gente vai dar como dica lá na frente. Hoje aqui a gente está muito, a Globo está muito focada em pessoas que conheçam mais de uma linguagem. Acho que é o mais importante você conhecer, você ter gosto e saber qual usar no melhor momento. Então, aqui são algumas que são as principais, que talvez a maioria do time conhece ali, que a gente mais usa no dia a dia. Mas a gente está super aberto. Poxa, vi esse desafio aqui na área de desenvolvimento e acho que aqui faz sentido usar PHP. Meu, vamos embora. Vamos colocar ali em prática a linguagem que mais faz sentido. Então, trouxe aqui pincelando para vocês as melhores. Sei que vocês gostam. Poxa, eu tenho muitos amigos que estão fazendo essa transição para a área de tecnologia. Nath, o que eu estudo? Por onde eu começo? Eu acho que estando aí, estudando e aprendendo algumas dessas, começa a caminhar aí o matching com a Globo e com as nossas oportunidades. Enfim, e tem outras posições também, arquiteto de dados, tem... A gente vai falar para o final, mas a gente tem a página do Vem para a Globo no Recruiter Box e a página da Globo no LinkedIn também, que tem todas as vagas divulgadas para vocês. Vou seguir aqui. E, Mi, você conta um pouquinho do nosso processo? Claro. Como participar dele? Claro, com certeza, Nathalie. Então, como participar do processo seletivo, né? A gente tem, como a Nathalie comentou há pouco, o Vem para o Globo, né? A nossa página é oficial, que tem todas as vagas do grupo. Tem uma página exclusiva para as vagas techs. Inclusive, é essa imagem aqui que nós destacamos, né? Vagas em tecnologia. Então, você vai ter acesso ali a todas as oportunidades, além dessas linguagens, né? As techs ali que a Nathalie comentou. Tem outras áreas também, né? Que é branje. E você pode pesquisar, indicar para os seus amigos, ver em grupos também. A gente tem a nossa página oficial do LinkedIn, né? Que tem também algumas vagas ali destacadas. Não todas, porque são muitas, né? O grupo cresceu muito e vem crescendo cada vez mais. Mas, no LinkedIn tem algumas vagas de destaque para vocês poderem acompanhar também. A gente está divulgando e está bem ativa nessa rede social. E também, nós temos também uma página no Stack Overflow, né? Onde você também pode se candidatar e interagir conosco, né? E a gente também faz uma pesquisa no Banco de Talentos. Então, esses três canais, né? São os principais meios que a gente recebe hoje candidaturas e ali os cadastros. Exato. O Stack Overflow, muita gente conhece, é uma comunidade tech, enfim. A gente explorou, porque a gente acha que faz sentido, né? Nosso time está lá hoje, então a gente tem acesso ali. Tanto faz divulgação, mas faz busca também, ativa dentro da plataforma. E a gente falou do LinkedIn, só complementando aqui a mim. Pelo LinkedIn, você consegue acessar o Vem Pra Globo, enfim. Consegue enxergar todas as vagas que a gente tem lá disponíveis. Então, eu acho que é um bom caminho ali para a gente percorrer. Através do LinkedIn, para chegar até o Vem Pra Globo. Fechado, vou seguir aqui. E outra forma também que a gente tem, gente, mas aí a gente não trouxe aqui, porque não seriam os ATSs. Mas eventos como o de hoje, né? A gente sempre está participando, conhecendo gente. Então, eu fiz um comentário aqui sobre uma pessoa que está participando, que a gente conheceu através de um evento. Então, só para compartilhar com vocês, que traz muito resultado. Que a gente vivencia isso muito forte aqui na Globo. E como é que funciona, né? Como é que funcionam as etapas do nosso processo seletivo? Eu vou dar uma visão macro aqui para vocês. E aí, assim, eu falo, eu gosto de falar dessa forma, porque se o gestor mudar, algum gestor muda alguma etapa, mas pelo menos o geral, a pessoa consegue visualizar, a pessoa consegue entender. Então, geralmente, primeiro é um bate-papo com RH. Então, onde eu, a Michelle, as outras meninas aqui e os meninos do time vão fazer um primeiro contato a partir da sua aplicação em uma vaga ou então na busca, que a gente fez tanto pelo LinkedIn quanto pelo Stack Overflow. Você está topando a conversar, vai ter esse primeiro bate-papo. A gente manda de screening. Então, poxa, entender as expectativas de carreira, remuneração, linguagens, tecnologias que conhece ali no geral. O que está buscando de próximos passos, para a gente começar a entender aí se dar esse matching com as áreas e com as oportunidades que a gente tem aqui dentro. O segundo passo, e aí, esse já começa, algumas áreas tem, mas acho que na sua maioria da Globo hoje tem desafio técnico. São poucas áreas ou poucas exposições que não têm essa necessidade. Então, tem um desafio técnico. Aqui pode acontecer de duas formas. O gestor conversar com você e compartilhar o teste, ou o gestor compartilhar o teste e depois conversar com você. Aqui tem, cada gestor funciona de um jeito, mas essa é a ideia principal. O teste é combinado com você. Qual é a linguagem? Então, é uma linguagem que você se sente confortável em fazer. O prazo, você vai combinar com o gestor. Poxa, eu consigo fazer uma semana, eu consigo fazer em 15 dias. Eu tive algum problema aqui com a minha família, enfim, eu não consegui terminar no prazo. Vamos reagendar. Fiquem tranquilos, isso é muito conversado. Acho que o mais importante é que a gente leve em muita consideração. A gente sabe que as pessoas estão no trabalho, muitos estão no mercado, ou se não estão, talvez tem outras afazenhas ali que não conseguem fazer no mesmo dia e está tudo bem. Então, só para compartilhar e tranquilizar vocês, que isso é tudo muito conversado. Assim, gestor, candidato, se tiver alguma necessidade, a gente, enquanto RH, entra também. Mas eu sinto que os gestores e os candidatos se organizam bem nessa etapa. Terminado o desafio técnico, tem o bate-papo com o time. A gente chama aqui de work day, que é o dia que a pessoa apresenta aquele desafio, aquilo que ela construiu para o time da Globo. Ele pode acontecer em um dia, em quatro horas, ou dois dias, duas horas cada. É a oportunidade que a pessoa tem de mostrar aquilo que ela construiu. Então, código, arquitetura, pensamento, lógica, enfim. Tudo que ela pensou ali para compor aquele desafio. E o time também questionar, entender, fazer paralelos. Poxa, você fez de um jeito? Aqui na Globo a gente faria de outro. Nossa, você fez exatamente como a gente faz aqui. Enfim, tem um espaço de troca. Eu acho que é muito legal para a pessoa que possivelmente pode se juntar ao nosso time, conhecer o time, as pessoas que ela vai lidar, que ela vai conhecer ali no dia a dia. E também para o nosso time conseguir sentir ali a galera que está entrando, se sentir responsável ali pela construção também do time. Então, eu acho que é super legal. O pessoal tem visto aqui com muitos bons olhos. Esse bate-papo com o time. Dando tudo certo, estou na Globo. Pego o crachazinho. Vamos tirar uma foto, vibes me on. Porque é isso, nessa etapa a gente já faz a proposta. A pessoa aceitando, a gente corre com todo o processo admissional dela. E aí, fiz a brincadeira, só pegar o crachá e fazer a foto, que nem o Mion fez aí na entrada dele aqui na empresa. Então, esse é o nosso processo seletivo. Quer complementar, Mi? Não, só queria falar da brincadeira do Mion. Até tem no G-Show ali, o Mion. Essa semana começou uma brincadeira de o pessoal curtir também a vibe da entrada dele, a empolgação. Vocês também acompanharem ali, poder participar da dinâmica que ele propôs ali com o G-Show. Exato. É isso, acho que esse é um pouquinho de como funciona o nosso processo seletivo. Como eu disse, algumas coisas podem mudar, mas eu sempre gosto de dar essa visão macro. E é isso que eu compartilho com os candidatos. Enfim, se tem alguma coisa diferente, eu compartilho também no momento da entrevista. Mas, geralmente, é assim que funciona. E agora, Mi, você compartilha dicas para a galera mandar bem no nosso processo? Claro, Natalê. Até já vi uma pergunta ali do Lucas e a Giovana. Eu acho que já vamos responder algumas das perguntas que eles fizeram. E o intuito dessas dicas é para vocês poderem, que tenham interessado em fazer parte da Globo, poder mandar muito bem no processo, mas também serve para a carreira de vocês. Então, a gente também quer contribuir dessa forma. Então, trazendo algumas dicas, a gente sempre sugere que as pessoas sejam ativas nas comunidades tech. Até na palestra anterior, eu estava assistindo ali. O colega também comentou isso, o quanto é importante estar ativo nas comunidades, ver o que é novidade, as transformações que a tecnologia nos propõe. Todo dia tem uma mudança. E até para a tech recruiter, né, Natalê? A gente sente toda essa mudança a todo momento. Tecnologia é muito dinâmico. E participar de comunidades vai ajudar vocês a agregarem o que está sendo tendência. E sempre dentro de metodologias ágeis, a gente trabalha bastante com a metodologia ágil. É uma forma de a gente atuar e estar no nosso dia a dia. E também é importante, além da teoria, que tem muito conteúdo na internet, cursos maravilhosos, estar praticando também no seu ambiente de trabalho é um mega diferencial. Ter o entendimento de testes, a gente valoriza muito a qualidade. Então, testes unitários, né, quem tem experiência ali na aplicação da sua solução, é algo bem visto como um diferencial. Então, qualidade, estudo de testes, é algo muito bem visto, né, dentro do processo seletivo de tech. Contato com cloud, a nuvem, né, em banco de dados não relacional, e podem também ser um diferencial. Então, a parte de nuvem ali, a gente tem uma parceria com o Google, que saiu na mídia em abril, né, então vocês já devem estar por dentro, mas também a gente tem a AWS, então, com certeza, a cloud é um mega diferencial, e experiência com banco de dados também. Ter um portfólio como GitHub, né, como foi uma das perguntas, é fundamental para a Vibas Tech. A gente olha, sim, né, a gente tem vários colegas aí, que no momento que olha o currículo, já abre o LinkedIn, ali nas informações adicionais do LinkedIn, coloca o link do seu GitHub, que é muito importante, porque, sim, a gente dá uma olhada ali, o pessoal tech gosta de olhar o portfólio, ver o quanto está atualizado, né, o quanto essa pessoa agrega ali na comunidade, né, no GitHub, então, com certeza, é uma dica bem importante aí, né, para esse processo seletivo na tecnologia. Manter o LinkedIn sempre atrativo e atualizado, e uma brincadeira à parte, mas, né, um pedido muito carinhoso, responda as tech recruiters, né, porque eu sei que vocês são, né, muitas mensagens, muitas abordagens, mas ele responder, a gente tem um network, uma conexão, pode ser agora, tu não está interessado, mas o futuro pode estar, a gente vai ter um relacionamento, né, então, sempre mantém atualizado, respondendo aí as tech recruiters, que queremos somente encontrar bons candidatos, pessoas legais para conhecer, então, e criar essa rede de network, né, ter clareza naquilo que busca, isso é muito importante na hora da entrevista, né, analisar brevemente o perfil ali enviado, o que você se candidatou, ou o que você foi abordado e recebeu, né, ali para analisar, para poder ver o que, dentro das tuas experiências, dentro do que tu está buscando no teu momento de carreira, o que que tem, né, o que que está compatível ou não, e também, com certeza, trazer muito as tuas perguntas, né, nos entrevistar, porque a escolha ali é as duas partes, né, empresa e você candidato, né, pessoa candidata, então, traga muito o que você quiser sobre cultura, carreira, a parte do desafio técnico, como é o Workday, como a Nathalie comentou, é um momento muito bom para a gente ter uma interação com o time que vai ser do dia a dia, né, que segunda, sexta, vocês vão ter aí, no mínimo, aí, oito horas por dia, né, de convívio, então, é importante tirar todas as dúvidas, ser muito curioso no processo seletivo para poder fazer uma boa escolha, né, uma escolha muito segura. Não se empreender uma tecnologia, como a Nathalie comentou, dentro de todo aquele ecossistema de tecnologias, a gente não tem somente back-end focando em Java, mas Java e Python, Java e outras, né, tecnologias, então, a gente quer desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras que têm paixão por desenvolver e queiram estudar, explorar, trazer iniciativas para nós, né, de, olha, vocês estão usando isso, isso faz sentido para o projeto ou não, então, por isso que a gente gosta muito de não se aprender a uma tecnologia, não temos nada contra, nível especialista, mas é muito importante que tu esteja aberto, né, a explorar um ecossistema de tecnologias, porque tem muita coisa, né, como eu comentei no início, tem um mês e meio, né, de empresa, e fico assim, meu Deus, quanta tecnologia é num projeto só, né, então, é um mar, assim, de possibilidades. Muito importante também, né, escuta e troca ativas, tá presente no processo seletivo desde o cuidado, né, ali no momento com a câmera, com uma luz boa, com a questão do silêncio do ambiente, ou, né, a questão do áudio, a gente tá fazendo muitas, né, a nossa processo seletivo, ele tá todo online, né, a gente vai ter os dois modelos, remoto e híbrido, é uma realidade, com certeza, do mercado de tecnologia, mas, principalmente, assim, a questão de se preparar pra online, tá olhando pra câmera, tá focando ali na relação, né, com o entrevistador, com o gestor da vaga, é muito importante, então, isso é a questão da escuta e troca ativas, é mais no sentido de preparação e tá presente realmente naquele momento, né, e, com certeza, né, os teus objetivos pessoais de carreira aí tá afim com o nosso negócio, né, a gente é referência em mídia tech, né, queremos cada vez mais, né, em nível global, ser essa referência que o mundo já é no Brasil, em vários países, e a gente quer contar contigo aí no time, e com certeza o teu objetivo de carreira tá vinculado a isso. Eu acho que são algumas dicas, né, espero que a gente possa agregar e qualquer dúvida podem mandar aí no chat que te responde depois. Nathalie, tem alguma questão complementar, fica à vontade. Sim, né, eu acho que você mandou super bem aqui, me contou, conseguiu compartilhar, e agora ficou fácil, né, gente, com um monte de dica pra como mandar bem no nosso processo seletivo da Globo, vai, com certeza, o matching vai acontecer aí, é só se preparar direitinho e bora construir com a gente, né, esse cenário que a Mi compartilhou. E aí, gente, mais um ponto, né, onde nós estamos? Então, né, oficialmente já estamos nesses quatro lugares, então, Rio, Porto Alegre, São Paulo e Recife, enfim, a Mi tá lá em Porto Alegre, inclusive, né, ela começou no modelo remoto, mas lá, né, a gente tem o prédio, em São Paulo a gente tem na Berrine, no Rio a gente tem três prédios, se eu não me engano, Recife a gente também tem, o que a gente não trouxe aqui pra vocês, porque foi a virada de chave esse ano, e a gente tá atualizando, enfim, reformando o escritório até pra volta, tá bonitinho, lá um espaço novo pra galera, é Brasília e Belo Horizonte, então, nessas seis localidades, a gente tem espaço ali pra um trabalho híbrido, pós-pandemia, pra atuar com a gente enquanto Globo, então, Rio, Porto Alegre, São Paulo, Recife, Brasília e Belo Horizonte, mas, no full remoto, a gente consegue chegar aí a qualquer cidade, qualquer região do Brasil. Então, hoje são os principais modelos de contratação que a gente tá, que a gente tá seguindo. E é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Acho que a gente conseguiu contar um pouquinho, estamos ansiosos aqui pelas perguntas, pelas trocas. Já adianto, né, se conectem com a gente, sigam a Globo no LinkedIn, acompanhem as nossas exposições, vai ser um prazer conhecer e falar um pouquinho com cada um de vocês. Isso, e vem pra Globo ali no Instagram, até dando ali uma dica pra Giovana, né, tem lives que a gente faz bastante dando dicas, né, tirar dúvidas, ter veio da oficina, ter veio do estágio também. vem pra Globo, segue no Instagram, segue a nossa página, LinkedIn, que é bem importante que a gente também, além de divulgar as oportunidades, né, consider orientações de como se destacar nos processos. E conta um pouquinho do dia a dia, né, a gente tem uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais a nossa empresa. Fechado, galera? Beleza, gente, vamos aqui às perguntas, então. Tem uma pergunta aqui sobre, especificamente sobre GitHub, se vocês olham isso. Aí eu queria expandir um pouco essa pergunta, assim, dependendo do perfil, principalmente quando a gente divulga uma vaga, a gente recebe 300 milhões de inscrições, assim, tô exagerando, mas dependendo do perfil é muita gente. Como é que vocês fazem, assim, o que que um candidato assim pode, ou na hora de organizar as informações do material dele, como se destacar, assim, no meio de tanta gente? Poxa, eu acho que você colocar ali um pouquinho do seu trabalho, então, das práticas, dos códigos que você já construiu, a gente costuma olhar, né, da pergunta, enfim, a gente costuma olhar e principalmente quando a gente compartilha, assim, né, ai, gestor Igor, nós temos aqui a candidata Michele, a gente compartilha o perfil dela, seja o LinkedIn, seja o currículo, juntamente com o link do GitHub, então, né, acho que, reforçando, mostrem que vocês são ativos, mostrem um pouquinho, né, a gente sabe que não é tudo que a gente pode expor, e tá tudo bem, mas pincele ali um pouquinho do conhecimento, né, deixe que no Git, conte um pouquinho do que você sabe, né, acho que isso é importante, porque acaba pesando ali na decisão do gestor fazer uma entrevista, não fazer, pra gente é importante, pelo conhecimento, enfim, é importante pra gente. Você quer complementar, Mi? Deixa eu só, complementando, Nathalie, acho que como a Nathalie comentou, falou há pouco, né, é colocar o que você já entregou de projetos, né, dentro daquela tecnologia, ou claro que o GitHub é fundamental, né, mas se tu fez algum projeto de estudo, coloca também, até pra ver o quanto tu busca esse conhecimento, o quanto tu explora esse lado da pesquisa, né, da aplicação, então com certeza é bem importante, assim. Tem uma pergunta, assim, que foi um pouco parecida com essa, mas especificamente sobre, sobre oficina na Globo, não é o projeto que vocês tocam diretamente, mas como profissionais de RH, assim, acho que vocês estavam falando um pouco das informações que a gente coloca, assim, curriculares, digamos assim, mas num processo, assim, de uma forma geral, assim, pensando nesse mesmo contexto aí que eu criei, assim, um processo muito concorrido, tem mais alguma coisa, assim, que a gente consiga dizer, assim, pra ajudar essa galera, assim, que tá querendo se destacar aí no meio de um grupo assim como esse? Sim, vou começar aqui, e você me complementa de novo, por favor. Acho que deixem claro o desejo que vocês têm de fazer parte e de ingressar naquela área, falando principalmente, né, do projeto, dos projetos, enfim, poxa, o que você tá estudando na área, o que você tá fazendo por fora, que de algum jeito encontra com aquele desejo, com aquela proposta que a empresa tá oferecendo, que a empresa tem, eu acho que isso é super importante, é, é, acho que assim, uma coisa que a gente sente falta em alguns perfis, às vezes, pessoa que não descreve as atividades, poxa, não, descreva as atividades, descreva o que você fez no seu dia a dia, Nath, mas eu era de marketing, eu quero, né, vou dar um exemplo nada a ver aqui, eu era de marketing, eu quero ir pro RH, eu não consigo ver relação, poxa, pensa, o RH vai ter muita relação com pessoas, será que lá no marketing você não tinha contato com fornecedores, com gestores, você tinha que administrar ali várias coisas no dia a dia, né, eu sempre gosto de dar essa dica, assim, pensem isso na realidade de vocês, tá, hoje eu não tô nessa área, mas talvez o que que eu faço que talvez me preparou, que eu me sinto preparado pra, tipo, poxa, eu sei que eu vou ter que aprender muita coisa, e tá tudo bem, que bom que você tem que aprender, porque é isso que a gente quer aqui também, pessoas que estejam abertas a isso, mas o que que me aproxima, sabe, o que que eu acho que eu já fiz que me agrega valor pra esse desafio que eu quero, então eu acho que, né, saindo do campo de técnica, independente da área, eu acho que essa é uma boa dica, o que você acha, Mi? Acho perfeito, acho que Natalito falou tudo, assim, né, eu acho que é super importante colocar até uma pergunta da Cíntia, ali que ela comentou há pouco, né, não tenho muita experiência em projetos, o que tu tá estudando, né, mostrar como a Natalito mencionou agora, coisas em outras áreas que tu executou que levem a ser compatível com o perfil, ou, né, se é uma vaga de estágio, com certeza é pra uma pessoa ser desenvolvida, porque tu tem interesse, né, qual os teus objetivos em ingressar numa área de tecnologia, isso conta muito pra vaga de estágio ali, né, e pra outras áreas como produto. E ali no site do VempaGlobo tem ali todos os perfis, ali até a Thais, minha, aqui de Porto Alegre, né, um abraço, muita chuva aqui, né, meu Deus, e raio, mas a gente aproveitando essa tarde, pode olhar ali que vem pra Globo ali que tem todas as vagas ali e tá dizendo se tem remoto, se tem Porto Alegre, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, pode olhar ali pra ter na página. Tem uma pergunta aqui do Lucas, ele, o sonho dele é ser produtor de tecnologia, e ele já perguntou isso algumas vezes, o Lucas, eu nem sei que cargo é esse aqui na Globo, vou pedir pra você me adicionar lá no LinkedIn, que eu vou te ajudar aí a descobrir o que é isso, aí a gente se fala, a gente se fala por lá, beleza? Só pra não te deixar sem resposta. Aí tem uma pergunta aqui da... Mas eu acho que só respondendo ele, será que análise de dados é importante? Também não conheço, que não é nosso coro aqui, mas gente, dados hoje é importante pra qualquer área. O Igor sabe, a gente, a gente enquanto RH também é cobrado pelos dados, então de verdade, desculpa te cortar, Igor, e eu acho que a gente tá indo pelo caminho certo, adiciona a gente, porque se não for com o Igor, não for comigo, a gente consegue direcionar que a gente conhece o time, mas pode ter certeza que nenhum conhecimento é em vão. Uma outra dica, aproveitando, né, talvez você já tenha feito isso, pegue a vaga de escrita lá no site da Globo e vê, tipo, meu, o que um produtor de tecnologia precisa ter, né, e que eu consigo ir estudando ali por fora pra me preparar pra esse desafio. Também é uma outra boa dica, eu gostava muito de fazer isso antes de ser do RH, então acho que é uma dica legal pra compartilhar aqui com vocês. E boa sorte, vamos mantendo contato. Pode falar, Igor, desculpa. Não, respondido, super respondido, dados para tudo, gente, é isso. Aí a Cíntia tá perguntando aqui sobre hacker rank, desafios aí, de uma forma geral, esses challenges aí, essas maratonas que existem, isso vale a pena colocar no currículo? Quando vocês estão analisando lá, o que vocês acham? Vale muito a pena, né, Nathalie? A gente no GitHub, né, conta tanto quanto o projeto profissional, a gente sabe que muitos projetos profissionais não se pode colocar com o público, né, e que bom seguir essa deformação sempre, né, mas é importante, assim, o projeto que tu tá estudando, como tu tá aplicando ali a tua solução, é super importante, sim, vale muito. A sua conterrânea aqui, ô, Michelle, ô, Michelle, minha conterrânea, kkkk, tem vagas de estágio em UX Design para o escritório de Porto Alegre? Gente, ó, vou responder aqui pra Michelle, estagiar, inscrições abertas aí até o dia 4 do 9, se vocês arrastarem pra baixo aqui da tela que vocês estão vendo a talk, tem um Google Slide aí verde e azul com um QR Code diferentão aí, verdinho, tem o link do estagiário aí, direto, é só se inscrever e procurar lá, se aplique. O que mais? o pessoal trocando conhecimento aqui no chat, achei super legal, trocando dicas, é isso, galera, eu gosto muito dessa ideia de aprender pelo exemplo do outro, pelas experiências, enfim, a Mi comentou, acompanhem lá, o Instagram do Vem Pra Globo, ele traz um pouco de tudo, de todas as áreas, traz um vídeo, traz um resumo, algum gestor falando, alguma pessoa do time, sempre tem algum conteúdo nessa, quando a gente abre o programa de estágio, o programa de, o programa, as portas de entrada, enfim, tudo a gente compartilha lá também, então acho que faz muito sentido vocês caem de olho. Show. Então assim, gente, se vocês conhecem alguém que queira trabalhar na Globo e podem aproveitar essas dicas aí incríveis que as meninas trouxeram, lembrando que as talks vão estar gravadas e vão lá para a nossa playlist do TDC Transformation lá no YouTube do Vem Pra Globo, aí vocês podem mandar o link aí que a Nathalie e a Michele vão estar por aí explicando um pouco do processo e espero que vocês encontrem com elas aí frente a frente aí na entrevista, temos vagas, né Nathalie? Sim, muitas vagas, galera, então de novo, o LinkedIn é a principal fonte mas o Vem Pra Globo também, se vocês conhecem alguém não tech também que tem interesse tanto por vagas administrativas quanto de produção, por lá vocês conseguem visualizar todas as vagas que a gente tem hoje, o time está crescendo, tem muita gente boa mas tem muito espaço para a gente melhor ainda para somar, para fazer junto, então vem para a Globo. Isso aí, vem para a Globo, a gente está esperando vocês aí bater um papo, né, e também indicar nossas vagas aí para as redes de vocês, tem muita oportunidade em várias áreas como a Nathalie comentou, muito obrigada aí pela oportunidade, Igor, obrigada pelo apoio, né, um bom evento a todos vocês. A gente que agradece demais, meninas, até a próxima, obrigadão. Até, gente, um prazer. Até, tchau, um prazer.